Ricardo, quais os principais mitos da alocação internacional? Pathy, a gente enxerga que o investidor tem três principais mitos quando olha para fora. O primeiro é atrelar o nível do câmbio como um momento atrativo para se mandar o investimento para fora e, consequentemente, como variável determinante do retorno que ele vai ter, que é incorreto, e estatisticamente atribui isso. Segundo, é ancorar os investimentos locais que ele tem ao retorno do CDI e achar que o investimento internacional não é competitivo com isso, o que também não é verdade. A alocação internacional acaba sendo muito competitiva mesmo olhando o CDI. E o terceiro ponto é achar que o nível de preço lá fora também é determinante no retorno que ele vai ter dessa alocação internacional. Se está muito caro, não é o momento de mandar. Se está muito barato, é o momento de mandar, o que também não é verdade. E a gente vai desmistificar um pouquinho isso. Bom, vamos explorar mais sobre esses temas nesse episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Estamos aqui com o Ricardo Costa e vamos explorar um pouquinho sobre os mitos da alocação internacional. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, Pathy. Prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando um pouquinho do nível do câmbio. O cliente olha muito o nível do câmbio antes de começar uma alocação, mandar o recurso. Qual é o mito que a gente tem aqui? O que a gente vê de dados que coaboram que não existe um nível ideal de câmbio para mandar o recurso para o offshore? Perfeito. Essa questão é, no final das contas, super complexa, né, Pathy? Dá para entender totalmente o cliente ancorar isso, porque o câmbio é a porta de entrada que ele tem que fechar para mandar o dinheiro para fora. Mas a verdade é que, se a gente olhar estatisticamente, em janelas um pouco mais longas, mesmo que o cliente ou o investidor tivesse enviado o dinheiro fora em momentos que o câmbio atingiu a máxima recente, ele ainda assim teria um retorno futuro melhor com essa alocação internacional do que simplesmente ter alocado, deixado o investimento no mercado local. Então, a gente vê que, historicamente, a variável do câmbio não foi determinante no retorno futuro que o investidor teve nessa alocação internacional. E aí tem vários motivos por trás disso. O primeiro que dá para atribuir é que o câmbio, estruturalmente, ele tem uma tendência de apreciação do dólar contra o real. Por que isso? Diversas teorias explicam isso, mas dá para atribuir essa diferença ou esse movimento do câmbio, a paridade e poder de compra. Ou seja, se a gente tem um cenário no qual a inflação americana é menor que a brasileira, o seu câmbio no Brasil vai depreciar, o seu poder de compra no Brasil deprecia mais que o americano. E isso aconteceu estruturalmente. Então, a tendência do dólar é ficar mais forte. Ele não tem o que a gente fala de uma reversão à média. Essa média é o que a gente fala de não transitória. É uma média um pouco mais inclinada. Então, o que a gente enxerga é que essa tendência é sempre que o câmbio vai seguir. Claro que não é linear. Então, vai chacoalhar um pouquinho. Eventualmente, o câmbio parece que apreciou demais. Mas, de novo, ainda assim, ainda que chacoalhe, ainda que a gente pegue num momento super de incerteza com relação ao câmbio brasileiro, e estatisticamente, o que eu mencionei, o investidor tivesse mandado dinheiro nesse momento, ainda assim teria sido um retorno melhor do que simplesmente ficar no Brasil. Perfeito. Olhando a variável câmbio ainda, a gente vê que o retorno depois de um momento de estresse, quando o câmbio está muito elevado, ele tende a ser um retorno atrativo para o cliente. Uma das estratégias que a gente sempre conversa é também ir montando uma alocação ao longo do tempo. Você acha que a combinação de mandar o recurso e montar um portfólio ao longo do tempo faz também com que o fator câmbio seja amenizado? Esse é um excelente ponto. E também acho que tem várias respostas para isso. Acho que o primeiro ponto, Pathy, que você mencionou é justamente isso. Quer dizer, o que a gente vê é se você tiver um plano de alocação e o investidor seguir isso ao longo do tempo de forma regrada, você tende a ter um resultado muito mais aderente ou reduzir um pouco essas oscilações extremas. Então, acho que o primeiro passo é definir quanto faz sentido o investidor ter de alocação internacional. Traçar um pouco isso. A nossa média de sugestão é 70% investimento local, 30% internacional. A gente já falou sobre isso em outros fóruns, mas a gente sugere alguma coisa sim. E se o investidor não tem isso, começar um plano para fazer essa alocação. O que a gente fala é que é praticamente impossível ele alocar nos melhores momentos, senão nem precisa alocar em internacional, você vai simplesmente operar o câmbio, aí você vai ter muito mais retorno. Mas o que a gente tenta sempre passar é a questão de você minimizar o seu risco de arrependimento. Então, você ter um plano regrado, colocar, poxa, como é que eu vou atingir esses 30% em uma determinada janela, e fazendo isso com disciplina. É sempre importante falar, quando a gente fala de investimentos, processo é fundamental. Você ter um processo de alocação é o pilar principal para você ser bem sucedido em termos de resultados. Bom, saindo um pouco desse mito do câmbio, eu acho que o segundo mito que a gente tem aqui, principalmente no Brasil, é o CDI. A gente é uma economia que roda com uma renda fixa, que tem um retorno bem elevado, e em muitos momentos o cliente pode ter a percepção que o retorno de um portfólio internacional não é tão competitivo contra o CDI. O que a gente vê historicamente e como isso se traduz na alocação do cliente que não diversifica? Essa também é uma discussão grande que a gente tem. Pathy quer dizer, poxa, com esse nível de juros que o Brasil tem, que é um dos maiores do mundo, que o pessoal sabe muito bem disso, você acaba sendo um pouco mais inibido de investir em risco. Porque você fala, poxa, com praticamente zero de risco, atrelar tudo a posse fixado de curtíssimo prazo, você tem um baita de um retorno. Basicamente, essa é a mensagem que o CDI passa. E o investidor muitas vezes olha ativos de risco locais e fala, poxa, então tomar risco realmente não faz sentido. Porque você, como eu mencionei, já tem um retorno super atrativo sem risco. Mas no mercado internacional isso não é verdade. Quer dizer, a sua variável de retorno está ligada a outros fatores que não a renda fixa, ou que o tesouro te paga. E basta ver, se a gente pegar como exemplo o mercado produtivo, ou pegar o índice de ações americanas como exemplo, o quanto que você teve de geração de riqueza nos últimos anos, ancorada a fundamentos de crescimento de lucro, isso superou em muitos, diversos índices de renda fixa. Então, te trouxe um retorno muito mais elevado. E um ponto que eu acho que é super importante, o cliente tem em mente, Pathy, não só que o investimento internacional fez sentido contra uma análise versus CDI, mas também considerar que o problema ou o objetivo do investidor ao fazer alocação muitas vezes é gerar um ganho acima da inflação. Então, você manter o seu poder de compra. E boa parte do poder de compra que o investidor tem está ligado ao câmbio. Então, o investidor faz também viagens no exterior, compra bens importados, eventualmente tem um filho que vai estudar fora, etc. Então, você conseguir proteger o seu poder de compra mirando só o CDI não é uma decisão ótima. Você consegue, de forma muito mais eficiente, proteger o seu poder de compra, mesmo estando aqui no Brasil, com uma exposição em dólar, com essa alocação internacional. Então, a gente acha que ter essa exposição internacional complementa também bater o CDI, historicamente é o que se provou. E segundo ponto, mas na manutenção do poder de compra dos clientes, ter uma alocação em dólar é fundamental. Basta ver, em janelas mais curtas, o quanto que está mais caro o investidor fazer alocações ou comprar ativos no exterior. Acaba ficando muito mais caro. E você, se o investidor não tivesse essa parcela alocada no internacional, você ficou exposto a esse risco. E não conseguiu, de fato, ter um retorno que compensasse esse prejuízo que ele teve em poder de compra. Então, mais uma vez, acho que só para fechar essa sua questão, Pat, que dá para responder de diversas formas, mas o que a gente enxerga é essa alocação internacional é muito complementar em diversas óticas ao que o investidor tem no Brasil. Perfeito. Acho que outro ponto que a gente tem que explorar, o mercado internacional também permite que você siga aderente ao seu perfil de investidor. Você consegue ter alocações do conservador ao agressivo e não necessariamente você toma mais risco quando você monta um portfólio offshore para ter resultado, correto? Excelente ponto. E aí eu tento responder essa sua pergunta com a mesma referência que a gente fez a processo de investimento. Então, o que a gente bate muito na tecla é que o investidor tem que ter um plano claro do que ele quer ter de objetivo de retorno junto com a tolerância de risco para atingir aqueles resultados que ele quer ter, que ele traçou. Então, por exemplo, eu quero que o meu dinheiro funcione como, vamos supor aqui, herança para os meus filhos. Então, esse seu patrimônio que vai servir para isso, ele tolera um horizonte de investimento mais longo, ele tolera ter um pouquinho mais de risco e você consegue calibrar o seu retorno com base nisso. E lá fora, o que também é super importante desmistificar, é que o mercado, na verdade, ele é muito maior do que o mercado brasileiro. Então, quer dizer, as possibilidades que você tem para atingir o seu retorno são muito maiores. Quer dizer, dentro de renda fixa, você tem diversas opções, high yield, investment grade, arbitragem de renda fixa, retorno absoluto, que não é atrelado a um benchmark específico. Então, quer dizer, para você atingir esse seu objetivo de retorno, você tem muito mais instrumentos para isso. Então, é muito verdade o que você falou, Pathy. Quer dizer, o investidor não precisa atrelar simplesmente a alocação internacional, só a Bolsa, ou só a variação do dólar. É muito pelo contrário. Você tem muitas opções que vão funcionar para atingir esse objetivo final que ele traçou. Perfeito. Bom, vamos agora para o último mito, e eu acho que esse mito é um mito muito importante, que é o preço dos ativos lá fora. Muitas vezes o investidor olha, ah, mas a Bolsa agora americana está muito valorizada, ou a renda fixa já andou. Mas isso é foto, né? O que é o filme realmente? E quando a gente olha a comparação dos ativos, o preço dos ativos, o que o investidor deveria estar olhando? Qual é o comparativo correto? É, essa também é uma boa discussão, né? Quer dizer, no final das contas, a gente também ancora, nessa nossa decisão de alocação, também esse nível de preço. Poxa, a S&P bateu 5.600 pontos, né? Está próximo daquela máxima histórica, sente aquele frio na barriga, aquela vertigem de investir naquele momento. Mas a grande questão é que, de novo, vou usar um pouco estatística, né? Para dizer isso, mas não tem causalidade entre nível de preço e retorno de curto prazo. Esse é um ponto super importante de colocar em mente. Então, por mais que a gente está falando, poxa, parece que está caro versus uma média histórica, isso não é nenhum indicativo que vai ter uma correção de curto prazo ou mesmo de médio prazo. E aí, eu estou falando médio prazo 5 anos, 7 anos. Então, quer dizer, tomar isso como verdade não funcionou. E a gente viu vários casos, né? Que o S&P, nos últimos 15, 20 anos, parecia caro e ficou muito mais apreciado. O que a gente tenta sempre ancorar, de novo, para atingir os nossos objetivos da alocação, eu volto muito nessa tecla do processo, porque isso é fundamental quando a gente vai construir um portfólio, mas é entender os fundamentos. E quais são os fundamentos do mercado lá fora? Como eu mencionei, pegando o Bolsa como exemplo, o fundamento é crescimento de lucro, pagamento de dividendos. Então, se a gente tem um cenário forte de crescimento de lucros e pagamento de dividendos, hoje, né? Acaba sendo um pouco mais resquício, né? Mas, enfim, é uma variável menos relevante hoje em retorno. Mas, se a gente continua enxergando uma tendência muito favorável para isso, é difícil você simplesmente falar que, poxa, não vai alocar por questão de preço. E aí, o que a gente faz? De novo, disciplina de alocação. Poxa, vamos alocando, né? Tomando um pouquinho mais de cuidado, foca em uma margem de segurança na alocação, monta alguma proteção, né? Caso a oscilação aumente. Então, ter sempre essa disciplina, mas entender que o risco, no final das contas, parte dos dois lados. Primeiro, se você está alocado, tem uma correção, que é natural, para você ter retorno, você tem que incorrer em alguma volatilidade no mercado internacional. E o segundo ponto é que o risco é você também não estar alocado quando o mercado tem uma alta. E esse ponto que a gente mencionou, esse ano como exemplo, o S&P está subindo por volta de 20%. Quem não está alocado, está deixando na mesa, é um baita retorno. E de novo, fazendo referência à proteção de capital, você está deixando na mesa um baita de um retorno acima da inflação. Então, tem que sempre equilibrar um pouco desses riscos. E, mais uma vez, seguir esse processo de construção de carteira para ter uma diretriz de quanto que é a tolerância de risco, quanto que a gente está buscando de retorno, ancorar isso nos fundamentos e construir um portfólio em cima disso. E menos ligar esses ruídos, nível de preço de curto prazo, porque, historicamente, isso disse muito pouco no retorno da Bolsa, ou, enfim, de outras variáveis nesse curto e médio prazo. Bom, vamos partir aqui para a última pergunta. Eu acho que um ponto que você trouxe em toda a resposta aqui, eu acho que é muito importante para o investidor, é o planejamento, qual é o objetivo, saber seu objetivo, saber as vantagens. esse último ponto do estar alocado, então, você precisa... Mas tudo isso também está atrelado a você ter uma gestão ativa do seu portfólio, você ir montando as suas posições, você ir aproveitando movimentos táticos. Então, como tudo isso casa no final do dia quando a gente olha na construção desse portfólio? O que a gente deveria esperar como investidor em termos de processo? Tá. Então, perfeito. O que a gente usa na prática? A gente tenta para cada ativo que vai entrar nos portfólios, a gente calibra o que é a nossa expectativa de retorno. Então, por exemplo, eu vou carregar Bolsa Internacional nas carteiras. Então, quanto que a gente estima o retorno da Bolsa? E aí, como eu mencionei, se você se prender a nível de preço, você vai ficar maluco tentando projetar esse retorno da Bolsa, porque essa é uma variável impossível de falar, poxa, quanto que o mercado vai pagar para aqueles fundamentos? Isso é literalmente impossível de fazer de forma consistente. Mas, você olhar os fundamentos, você consegue ter uma medida muito próxima do retorno futuro esperado. Então, o que a gente faz? A gente coloca para cada ativo do portfólio quanto que a gente vai ter de retorno com base nesse fundamento. Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, o S&P teve um crescimento de lucros por volta de 12% a 10% ao ano, que é, inclusive, muito próximo do que ele rendeu de fato. A gente estima que para frente não vai ser tão forte assim. E aí, até para ser um pouquinho mais conservador, a gente avalia um crescimento de lucro por volta de 9% ao ano. E a gente acha que você vai ter, sim, alguma, vamos dizer assim, algum detrator de retorno por conta de uma precificação retornando ligeiramente para o que foi uma média dos últimos anos. Então, muito provavelmente, vamos supor aqui que o S&P não vai ficar mais caro e vai voltar simplesmente ao que ele negociava no passado. Então, essas são premissas que a gente usa para avaliar quanto que a Bolsa vai trazer de retorno nesse horizonte que a gente está olhando, que é basicamente cinco anos que a gente olha, que a gente traça isso. E a gente faz a mesma coisa para ativos de renda fixa. Só que aí é muito mais simples. Como o nome diz, renda fixa, você tem um pouco mais de previsibilidade do que Bolsa. Não é 100% previsível, a gente sabe que não. Tem várias outras oscilações, sabem melhor do que isso. Mas você tem alguma previsibilidade. Então, a gente traça expectativas de retorno também para a renda fixa. E aí, o que a gente pega? Essas nossas premissas de retorno combina com o risco realizado, quanto que esses ativos oscilaram no passado, e a gente tenta combinar tudo isso num portfólio só. E a gente avalia que, poxa, se a gente combinar esse portfólio, vamos supor aqui, de 60% de Bolsa, 40% de renda fixa com um peso maior em ativos de alta qualidade, você tende a ter na nossa estimativa um retorno por volta de 7% a 8% em dólares. É mais ou menos essa premissa que a gente usa. Mas isso vai ter uma oscilação razoável. A volatilidade desse portfólio vai ser ao redor de 8% também, que, historicamente, teve quedas de 10% a cada 3 anos. Isso pode acontecer. Então, é justamente esse processo que a gente tenta construir. E aí fala, olha, esse portfólio aqui teria caído 10% em 3 anos, mas te trouxe anualizado um retorno entre 8% e 10%. Você estaria confortável disso? A gente sempre sabe que o investidor muitas vezes vai falar eu topo esse risco, na prática não é bem assim, ele vai ter uma dor de estômago lá quando tiver essa correção. Então, fazer desvios táticos, equilibrando isso no dia a dia, também é super relevante. Perfeito. Bom, muito obrigada por passar por todos esses mitos e trazer o que são os fundamentos por trás de uma alocação diversificada, quais são os benefícios. E eu acho que para o investidor é importante ele ter essa visão de que um portfólio que tem uma exposição não só local, mas internacional, ele tende a ser um portfólio que ao longo do tempo vai gerar mais valor. Obrigada a vocês por estarem comigo em mais esse episódio do Offshore Connection. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. em breve. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto